Jair Bolsonaro oficializa a aposentadoria de Marco Aurélio Melo no STF. O afastamento foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira. E o presidente já antecipou para a vaga o nome do advogado-geral da União, André Mendonça. Para comentar as notícias do dia nesta sexta-feira, conosco Diogo Schelp. Diogo? Bom dia, Tiago, Kalina, bom dia a todos. Pois é, o ex-ministro da Justiça, André Mendonça, e atual advogado-geral da União, é o nome, aparentemente, que será escolhido pelo presidente para ocupar a vaga de Marco Aurélio Melo. Lembrando que André Mendonça foi testado, a aldade dele ao presidente foi testada intensamente nos últimos anos. Ao contrário, por exemplo, do que aconteceu com Cássio Nunes Marques, que foi indicado no ano passado e que no começo foi criticado por alguns apoiadores do presidente. André Mendonça, então, terá a possibilidade, a tarefa, de começar a mudar a cara do STF para ficar mais com a cara do presidente. Isso aí, Bolsonaro.